Bem-vindos ao Embruia Hospital, hoje com o nosso convidado aqui, praticamente uma... Hoje a gente tá falando com ele que tá sobrevendo a uma tuberculose, Maurício De Barros, tô espectorando, é diferente. O Barros, artístico, agora falando sério, De Barros ficou no nome artístico? Ficou, não teve jeito. Você tá de brincadeira. Olha aí, olha aí, seja super bem-vinda. Prazerzão, verdade. Ah, eu também te conheço pessoalmente. E aí, beleza? Senta aqui, por favor. Sua água tá aqui. A gente deixa o celular pra cá, você escolhe modelos. Ah, tá bom, eu vou pôr o meu também aqui. Deixa aí, deixa aí, a gente vai receber chamada, atende aí. Não, não, gente, sou educada, sou de outra era. Desmentir o celular. Bom, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Embrulha Sem Roteiro. Acabamos de receber aí uma chamada do nosso diretor de fotografia falando, não precisa ficar falando o nome de todas as redes, fala, estamos em todas as redes e nisso a gente vai ganhar o quê? Mais dois minutos de bate-papo com a nossa convidada. Isso, exato. Lembrando que a gente também tem um canal de cortes e temos nosso canal de sketch de humor. Pra você que gosta de boas piadas, acompanha o trabalho da nossa convidada. Mas se você gosta de humorzinho raso, vem aqui no Embrulha pra Viagem. Nós estamos em todas as redes que eu fui proibido de falar. A gente nunca vai saber quais são as redes, que merda. E além disso, você tem que saber que é o Embrulha pra Viagem e o Embrulha Sem Roteiro. É, Embrulha Sem Roteiro. Mas tá aparecendo aqui em cima, ó. A gente também vai deixar o telefone do nosso sócio, filho, que tem que pedir pra não falar as redes. Ele quer falar no meu ouvido e aí eu falo a sua convidada e ninguém pode. Ele tá no Rodízio. Não é pra falar. Não precisa falar disso, não precisa falar disso aí. Bom, fica muito cansativo falar que tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Só o tempo que a gente demorou pra falar isso. E no Deezer e no Spotify. Porém... E é Embrulha pra Viagem. É, Embrulha pra Viagem, Embrulha Sem Roteiro e cortes do Embrulha Sem Roteiro. Ah, entendi. E uma coisa muito importante que o Will fica dando bronca, a gente tem que comentar. Comenta, comenta, comenta. Eu dou toquinho. Fica falando... Ah, e outra coisa, temos um produto novo no mercado, hein? Peraí, você passou muito batido. Tem que comentar assim, a gente dá a temática. Comente aqui um trabalho inesquecível da nossa convidada hoje. Aonde você viu, se já viu no teatro, na TV, aonde foi, comenta aqui pra dar uma engajada, tá bom? Barros, por favor. Hoje ele tá falando bastante assim pra aparecer pra nova convidada, porque ela escreve, roteirista. Mas é o seguinte, aí ele quer ganhar os personagens, aquelas coisas todas. Tá ganhando, ele tá ganhando aqui. Já tá lá na viada. Ó, cara, a gente acabou de fazer um produto novo. Inclusive o Will esqueceu de falar que nós estamos aqui diretamente dos estúdios da... Da onde, Will? Clapme. Não, não sou eu, ficou pra você essa. Ah, é da Clapme. Da Clapme. Então qualquer coisa que você quiser, Spotify, qualquer coisa que você quiser fazer aqui, vem aqui pra Clapme. E nós estamos lançando um novo produto que chama Embrulha ao Vivo. É o nosso espetáculo teatral com 20 skets, que muito provavelmente a gente tá aí na sua cidade. Então não perca nesse final de semana ou durante a semana mesmo. É isso aí, dá uma olhada nas nossas redes que vai ter toda a agenda lá pra você. É isso aí, às vezes tá numa cidade próxima, mas a gente até o final do ano vai correr aí bastante de lugar, principalmente no interior de São Paulo. Mas estamos indo também pra Joinville, Criciúma, vamos fazer outros lugares também. É um sentimento meio pejorativo, Criciúma. Não, porque não é em São Paulo, só por isso. Ah, tá. Então é legal que a gente... Vamos de novo falar com Criciúma. É Bob, Isaac, não é em São Paulo. Isso! Que a gente ganhou do Atlético, se eu não me engano. Ô, bicho, não corta a minha. Ganha o que ela tá falando, velho. Não, não, ela vai falar pra gente agora. Agora, porque agora a gente vai falar de quem é a nossa convidada, que é atriz, que é roteirista, que é divertida, que já foi e ainda é minha chefe, de alguma maneira, porque a gente tá com um sitcom no Multishow, que é o Tem Que Soar, e que tá escrito por quem? Por Cris Werson! Fala, chefe! Tudo bem? Você tá demitido, tá? Não, estamos todos demitidos. A gente não sabe ainda se vai ter uma terceira temporada, né? Exatamente. Mas estamos confiantes, assim. Tô bem feliz. Você ficou feliz? Você tá feliz? Muito feliz. E é um projeto que eu falo pras pessoas com muito carinho, porque você sabe, porque assim, às vezes nos trabalhos de televisão a gente tem uma distância dos autores, mas é um caso muito à parte, porque a gente fica no mesmo hotel, a gente janta junto e sai junto, então assim, todo mundo tá, é um time de família, super família. Parece uma trupe de teatro, né? Que ganha um pouco mais. É isso. Pouco mais. É bom lembrar. Mas é isso, porque acho que a gente, a sua atriz, seu ator, todo mundo lá, tem essa sensação, né? Mas exatamente isso. Eu também sou muito apaixonada pelo tempo suado. É um dos lugares, de verdade, que eu adoro trabalhar, porque eu tô falando pra você pra falar pra eles, porque você sabe, a gente passa mal de rir, se diverte, é gostoso. Lá ele é bem humorado, faz com vontade das coisas. Ele é bem humorado, super Caxias, que é ótimo, assim, bota ordem nas coisas. Nossa, que saudade disso, hein? Ah, então ele é bem humorado lá? Lá. Saudade. Ele é humorado, não sei, agora também tô com medo de vender o peixe. Não é nada disso. Caxias, você ouviu isso? Caxias, vulgo responsável. Ele decora o texto lá como você. Por favor, ele dá aula de decorar. Nossa. Aqui não é assim. Que inveja. É que lá a gente se encontra um mês e pouco, né, por ano. Sim. Aqui eu tô todos os dias. Aqui é casamento, né? Aqui é sócio, é outra pegada. Já mija de porta aberta aqui, né? Nossa, que é. Perdeu respeito. E mija no nosso pé, não no de porta aberta. Sei. Ai, o cachorrinho que amou. Mas a gente tá sobrevivendo. A gente tá sobrevivendo. Mas grupo é assim mesmo, né, gente? Eu tinha as olícias, gente. Imagina, gente. Nossa, que insuportável. A gente brincava que a gente... Desculpa, não tem mais as Olícias? Não, na verdade, assim, eu saí das Olícias faz tempo. Mas as pessoas viram e falam assim, ai. Outro dia eu encontrei a Nani que ela falou, amanhã a gente tem um compromisso. Aí eu fiquei desesperada falando, onde, Nani? Desculpa, eu falo assim, que eu vou, mas peraí, vou nas Olícias. Eu falo assim, mas Nani faz bem. Eu saí das Olícias, você sabe, você acompanhou tudo, Nani. Mas as pessoas com muito carinho, elas falam assim, ah, você é das Olícias, porque é da onde tudo surgiu, né? Mas você vive com a Mari. Vivo com a Mari. Eu acho que é um espetáculo com a Mari. É por isso que a gente confunde, elas fazem peças juntas. Isso. Ah tá, mas vocês estão em cartaz agora? Mas não é das Olícias. A gente, na verdade, agora só não tá em cartaz porque a Mari tá fazendo novela. Negócio de pagar o boleto, ela vai fazer a novela. Já volta, em outubro a gente volta com ainda lives. Cadê? Cadê? Ainda lives. Olha aí. Nos Barbixas em breve. Arroba CrisWare, depois a gente manda tudo bonitinho pra vocês, pra vocês irem ver o espetáculo, que é bem bacana. Eu e a Mari Armelinha. Mas essa já é a segunda, que eu lembro que eu assisti uma outra, não é barresse. Eu escrevi, é a Mulheres Ácidas, que eu escrevi. Foi minha primeira dramaturgia. Porque é um negócio de pobre, né? Você vai escrevendo, você vai atuando. Minha primeira dramaturgia. Coisa de pobre. Coisa de pobre. É muito bom. Ela jogou e já se afundou. Não, porque é verdade. O ator tem essa angústia de querer trabalhar. E a gente sabe, você que quer ser ator, não vai trabalhar. Não tem espaço pra todo mundo. A gente trabalha, depois a gente fica cansado. Então eu comecei a escrever muito pra poder ter trabalho. No teatro e tudo. E aí, nas Olívia também. E aí começaram a me chamar pra escrever em outros lugares. Mas é meio essa vontade, sabe? Você vai na bilheteria, você escreve, você ajeita a luz, você atua, você trabalha a voz, faz a costura ali, o figurino. As Olívia foi muito isso. Era bem caseiro. Mas deixa eu entender uma coisa. O nosso canal começou assim. Ah, então. Agora a gente tá com uma equipe... Olha, eu tô vendo, eu tô vendo. Cheio aqui. Ah, essa aqui é a unidade de São Paulo. Sim, aqui é a unidade de São Paulo. Tem Salvador. E essa é a unidade de Garden, São Paulo. Isso, Garden. A gente tem a nossa sede. É um prédio verde. Você precisa ir pra nossa unidade campus, que é mais um inverno que a gente faz. Ah, sim. Vamos arcar lá, gente. Nós, o Tado Mesquita, a gente fica ali curtindo. A ralação é igual, é sempre igual. É sempre igual. Mas vai dar tudo certo? Tá dando tudo certo. Não, com certeza. Acho que se juntar é uma coisa que dá certo, né? Cara, mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei em dúvida. A Mari, a Mari veio até aqui. Na verdade, quando ela veio, veio divulgar uma peça. Era outro espetáculo. É, uma outra peça. Mas ela tá nas Olívia. Ela tá nas Olívia. Ah, tá. Mas é que a gente, depois que eu saí, não porque eu saí, mas porque a gente já tava ali, já tinha, a gente já saiu da TV. E a gente não tava mais fazendo espetáculo. Então as Olívia ficou um tempo também. E aí eu fui fazer outras coisas, porque eu sou apazanada, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer 80 mil coisas. ao mesmo tempo. E no grupo, vocês sabem disso, você tem que respeitar o ritmo do grupo e eu sou meio, vou atorando, assim. Então eu saí até pra ter essa coisa de poder escrever. Porque eu sempre tive o tesão de escrever. E falei, cara, vou me aventurar. Mas as Olívia continuaram no ritmo. Fizeram, acho que duas peças e agora a Mari tá na novela. Então a Mari também fica meio lá, meio cá. E aí o roubo a Mari também foi fazer esse. Mas vamos falar daquilo. O Salgadinho veio aqui, a gente fica falando do Catinguele. Não é mais do Catinguele. A Cris vem aqui, a gente fica falando das Olívia. Falando do Catinguele. E eu nunca fui na Catinguele. Daqui a pouco, vamos chamar o meu irmão da Catinguele. Eu tô falando do Santos. Mas posso falar uma coisa das Olívia? Que eu lembro que vocês começaram também a fazer, vocês fizeram a Band, mas vocês também tinham uma parada mais ou menos parecida com o do Embrulhas. Vocês faziam esquetes. Sim, eles faziam esquetes. Inclusive, eu esqueci de perguntar pro Oscar, porque ele tava aqui, ele participou de algumas esquetes com vocês? Você sabe que a gente, é porque assim, todo mundo fala das Olívia, e tudo bem falar das Olívia, porque é da... Pô, faz parte da sua história. Não, eu, é. É uma baita marca da tua vida, né? E eu fiquei lá bastante tempo, foi lá que a gente saiu da IAB juntas ali, batalhando, ralando teatro, não sei o quê. E um dia, na verdade, a gente sempre teve vontade de flertar com a TV, mas assim, quem ia chamar quatro mulheres esquisitas pra fazer TV? Não vão chamar. E aí, um dia, eu tava bem bêbada, a gente fazia Improvável. Improvável. E aí, a gente, depois foi beber, aí tava assim, na mesa, tava eu, os Barbixas, que a gente era muito amigo, o Rafinha, o Oscar Filho, acho que tava, o Rafa Cortez, não sei o quê. Eu falei, eu levantei e falei, gente, se a gente quiser fazer uns esquetezinhos, vocês fazem de graça? Pra ajudar a gente a funcionar? O Luke tava também. Aí todos eles foram topo, então eu falei, tá bom, tá anotado. Aí fui pra Zolívia, vamos escrever as coisas, vamos pra minha casa, a gente pega uma sala, uma TV, quando aí faz. E aí, a gente, o Dani Nascimento dirigiu, a gente escrevia meio ali entre a gente, e aí a gente fez pro YouTube, que foi as Olívia's Queimam o Filme. E aí, alguém do Multishow viu, me chamou a gente pra fazer, a gente fez quatro temporadas de Olívia's A TV, que eram os cats, assim, meio nonsense. Assim, a gente flerta bastante, né, quando eu vejo de vocês. Sim. É muito legal, né? Vocês têm uma pegada, assim, também dessa coisa mais nonsense, né, que vai exagerando, vai exagerando. Que legal. E o Tem Que Soar, aqui tá agora no Multishow, ele é o teu primeiro trabalho autoral encomendado, ou não? Já tinha outras coisas? Não, não, é o primeiro, é o primeiro que, que eu criei, e que eu, e que eu fiquei nele, e virei chefe de roteiro. Porque a gente criou na floresta, aí deu certo, mas eu já, acho que já há uns 10 anos, eu faço já vários trabalhos, e que eu já criei, e que aí, outras pessoas fizeram. Outras pessoas fizeram. É, como roteirista, é. Esse aqui, você é showrunner. Ah, então, eu adoraria, sabe? Que nome bonito, então. Lá lindo, né? É isso que eu falei. O que é showrunner? Showrunner, é aquela pessoa que fala assim. Você põe na impressora. Mentira, é tipo, lá em Hollywood é muito comum isso, é o cara que é dono do projeto. Então, tipo, sei lá, você pode até ser o ator, sei lá, o Jim Carrey, quando ele vai fazer um filme dele, ele é o showrunner. Ele escolhe quem vai ser o roteirista, quem vai ser o diretor, quem vai produzir, tudo, olha com ele. Você é showrunner, é ruim. Então, no Tenso A, eu sou meio showrunner, né? Mas recebo, aí, um grande, forte abraço, e aí, querida. Showrunner, você recebe um showrunner. Mas eu participei, e pra mim é uma experiência. Mas você participa, você deve ser uma cena ali, que eu acho. Sim, a gente lembra, a gente fez um filme junto, né? Eu lembro de assistir o teste da... Isso, então. ela participou da escolha do elenco, mas é claro, figurino, cenário, a gente criou, foi criando, foi entendendo o jogo. Então, esse showrunner, vamos ao showrunner, vai que o universo ouve, imita o soma que eu mereço. Você já tem que falar, a showrunner. Sou showrunner. Fui showrunner na Olívia, durante muito tempo. Fui showrunner. See you on showrunner, na Olívia Estaleta. Fui a showrunner, não sei o que, adoro. E é isso, sou showrunner das Olívia, tem que suar, porque a gente participou de tudo, porque viu nascer a coisa, então é muito legal. E aí, quando joga para essa galera, esse povo, para os atores, a coisa vira outra coisa, mais maravilhosa ainda, então, por isso que é muito legal, você trabalhar, você pensar tudo, desde o comecinho, porque você vai vendo, para onde vai, o que você pensou que não vai dar certo, ou você pensou que é um ponto acerto, e aí, a segunda temporada, acho que vem com mais acertos, e sério é isso, que venha mais, para a gente acertar cada vez mais. Então, e a Cris é daquela, que assim, a gente faz uma vez, para a câmera, o Will fez, o Dono do Lar, ele sabe a dinâmica, ele fez uma temporada inteira. É uma loucura, né? Mas a Cris, é que o Will que fala, quando eu fiz, eram aqueles primeiros episódios, que ainda eles, tipo, era no Catar, eles estavam indo, então era no avião, mas no Dono do Lar, mas o Dono do Lar, eu fiz na pandemia, então, a galera ficava em uma sala, separada, eles assistiam, mas era só o Lenko, a técnica, tinha, não ficou com a plateiona, não, eu fiz junto a temporada, da pandemia, não fiz com eles lá, mas a gente falava com eles, falava, vai começar, vamos lá, tinha, mas eu digo que a Cris, fica sentada, na plateia, quando está lá, obviamente, essa temporada, eu fiquei, todos os dias, tipo, dirigindo também, assim, tem os diretores, obviamente, mas, é uma coisa, tanto o ator também, acho que tem que ser, se você ver ela aqui, coçando, se quiser pegar ali, isso, eu fico, e assim, falando bem de lado, porque tem os diretores, que respeita a pagada, mas é, se eu vira um samba, do que eu não doer, e aí é um ato mais, não só a roteira, mas a atriz, com a mesa aqui da piada, não, e é também, às vezes, o que acontece, eles tem, tipo, um dia para decorar, por isso que eu falei, que decora muito, porque um dia para decorar, hoje em dia, já está gravando, já é a ação, e às vezes, é muita piada, é muita coisa que a gente pensa, que na hora, você está ali olhando, e passa batido, então às vezes, o ator, eu vi que ele não entendeu a piada, e deu de um jeito, eu falo, a piada, o significado da piada, ah, entendi, legal, e isso ajuda, olha isso, porque não é, às vezes, eu falo, cara, não entendi, e fala de um jeito, você fala, não, a piada é, e às vezes, você não lembra, que no começo, porque é muita coisa, então a gente que está ali, eu e a Júlia Lordeno também, que é também a chefe de roteiro, a gente fica lá, que é fera, que é fera também, obcecada, duas obsessivas, então assim, cara, se você, essa piada, é sobre aquele negócio, que fulano falou antes, a gente meio que ajuda, a fazer esses links também, que é difícil fazer, né, de um dia para o outro, eu não faria o que eles fazem, por exemplo, eu sei fazer, eu sei fazer, mas eu não decoraria, de um dia para o outro, não tem, eu não consigo decorar, por isso que eu fui escrever, isso é péssimo, eu fui fazer tudo isso, gente, eu sou péssimo para decorar, mas você tem que fazer, mas você dizia D, mas não sei como, não sei como, mas não improvisava, ela é a melhor atriz de improviso, aí não era boa, que era a Cristiane Paulinho, que todo mundo só improvisava, não já tem assim, entendeu, meter um shakes na cara das pessoas, cada dia eu dava um shakes, mas aqui, o Will, eu acho, o cara mais rápido para decorar, eu fico impressionado, às vezes, como ele decora, só que eu, eu acho que na segunda temporada, eu peguei uma manha, de, eu decoro, mas eu entendi, eu estou mais à vontade, então assim, eu entendi que aquilo que não está exatamente a fala, eu já sei para onde ir, eu sei que deixa eu ter que ir, é que eu sou o cara que mais me lasco lá, porque eu sou professor, então, além de tudo, eu tenho que saber que na perna tal, eu tenho que mandar a fala tua, eu tenho que mudar o exercício, entendeu, mas a gente brinca aqui agora, sério, aqui, como a gente tem um acúmulo muito excessivo de funções, então, tipo assim, a gente vai, vou dar uma resumida, escreveu o sketch, cada um tem que entregar uma sketch por semana, então, escreveu o sketch, aí todo mundo palpita, tal, aí você tem que produzir a sua sketch, elenco, é a produção, aí conversa com o filho, tal, locação, tal, aí, cara, isso, sua vida está acontecendo, você está gravando uma série, é um comercial, é fazendo uma outra peça, tal, e outras, outras, N burocracias que a gente tem aqui da empresa, então, é verdade, o nosso lado, ator, acaba ficando pro set, tipo, mentira, vai, pelo menos, o Barros é um cara, ele lê bastante o texto dele antes, mas eu, acabo deixando pro set, então, eu gosto de fazer assim, eu falo, velho, eu preciso de meia hora pra ficar batendo o texto aqui, aí acerta, já, já tem acesso, tem a facilidade de você decorar o que você escreveu também, né, mas eu acho que, já aconteceu disso de você, desculpa, te derrubar, mas, tipo, você escreveu alguma coisa, a pessoa fala, o que que é isso aqui, eu falei, eu não sei a minha maior ideia, eu não sei a minha maior ideia, eu escrevi, eu não tenho a minha maior ideia, sei lá, o que que eu escrevi, ah, não tem isso, é, aqui na esquete é muito fresco, porque agora, às vezes, vai gravar uma série, que você escreveu aquilo, faz quatro meses, fala, mano, eu não sei, agora, o que acontece muito, eu não sei, nossa, mas o que significa isso, você quis dizer, eu não quis dizer nada, amor, ah, quando a pessoa psicologiza muito, cara, é só uma piada, safada, safada, mas, mas, eu não lembro mesmo, sei lá, da onde surgiu, que parte do meu corpo, que surgiu isso daí, agora, o que acontece muito, e isso deve acontecer muito, com você ainda, pelo fato de você escrever, você ter, talvez tenha a sua musicalidade, mas agora, você já escreve com a musicalidade, dos personagens, né, porque já é segunda temporada, mas, o que acontece muito com a gente, isso com nós três, assim, que você escreve, e, mano, eu dou pro Laran, ou pra qualquer outro ator, e ele, as vezes ele não faz a piada, como ela, como ela é, na musicalidade, que eu pensei, né, e aí, as vezes ele faz melhor, as vezes ele não faz nessa, mas aí ele faz na outra, e eu acho que isso acontece, com nós três, e aí a gente desapegoa um pouco, nesse lugar, porque você sabe que, o tempo já se conhece muito, dificilmente, eu vou fazer uma cena com o Laran com o Barros, que eu vou falar, nossa, Barros, você não entendeu, porque eu acho que ele já sabe, já sabe, ele já sabe, mesmo quando não entende, agora, a nossa direção entre a gente, é algo assim, eu tô com você em cena, faz isso aqui, o melhorzinho, e você já entendeu, tem propósito que você me fala, é na hora, a gente é uma química rápida, cuidado, vocês não toquem assim, vocês falam, sim, não, a gente é bem feliz, faz também assim, com a galera, a gente acaba achando pessoas, que a gente tem a realidade, não acha que tem a cara, do personagem, e tal, tem que ter uma delicadeza, né, porque, mas eu acho que a galera, que já trabalha com a gente, já começou a sacar, porque na verdade, o nosso tempo é muito curto, sim, então é muito curto, cara, você tem que, então, não adianta, você falar, não, tenta ir por aqui, tenta ir por aqui, então, antes, você vai dizer, é isso que ela falou, não, velho, aqui tá, tá muito, é menos, é menos, é mais seco, vocês mesmo já se dirigem, porque você já vai no corte, é, você escreveu uma parada, que é assim, quem escreveu, dirige, porque antes, a gente fazia assim, gente, é bem, um escreve, o outro dirige, aí que aconteceu, é, mas como a gente tava no set, ele tem toda a liberdade de criar, só que o cara que escreveu, eu falava, é que quando eu escrevi, eu pensei, e aí começava o embate, aí a gente falou, cara, quem escreve, dirige, mesmo se ele tá em cena ou não, é a melhor coisa no nosso caso, porque daí a gente, como a gente começou pra hoje, a gente pita no roteiro, tipo, a gente tem que aprovar o roteiro, então o roteiro fala, cara, eu acho que isso aqui tá louco, eu acho que essa piada tá dando muita volta, pode objetivar, ou o principal que é, putz, mano, isso aqui eu acho que é meio ofensivo, isso é o que a gente mais pega no pé, mas agora a gente já tem respeitado muito, tipo, o humor de cada um, isso é ótimo, né, de você saber que você manda, e você vai fazer, porque também não fica essa briga de éco, que às vezes, eu lembro que nas Olícias, às vezes tinha isso, assim, que era também muito, não bem, não, essa cena é isso aqui, essa cena é isso aqui, gente, mas vocês se dirigiam? Não, a gente tinha, a gente tinha um diretor, mas é isso, a gente, a brigava pra caramba, vocês que escreviam, é, eu chegava na noite, a gente tinha que pensar ali, quem faz o que, aí vai fazer a cena, já gravava 12 horas, a gente tinha assim, banheiro, não sei se vocês são assim, a gente pro, pro show, a gente, como era, antes do Paulo Gustavo, querido, maravilhoso Paulo Gustavo, mas antes dele entrar no show, era bem menos os cachês, assim, então a gente ganhava, aqui, e aí era isso, tipo, ah, a gente tem cena no banheiro, então a gente escrevia 12 skets pro banheiro, sim, sim, é isso, 12 skets para dentista, 12, e aí assim, espalhando pelos episódios, e aí chegava no nono, né, gravação, você já tá assim, querendo matar todo mundo, então aí se uma não dá, a outra não entrega, a outra não dá o texto, porque tá todo mundo cansado, começa, então, tinha a direção, mas a gente, como se conhecia muito também, como vem do teatro, então a gente já sabia o jeito, uma da outra, então ficava, e vocês tinham, eu fico imaginando, porque na verdade, foi uma produção grande, né, você fez, e eu fiz uma na época também, do Multishow, que acho que era morando sozinho, sim, sim, do Leandro, do Leandro, do Leandro Soares, do Leandro Bryan, e era tudo assim, era uma grana bem reduzida, mas era uma produção, bem profissional, né, então eu ficava imaginando, que devia dar um desespero mesmo, pra você pagar o episódio, porque você tinha, sim, você tinha a grana do episódio, então parava, né, tinha aquela grana de vocês, que produziram, tinha que pagar aquela época, na primeira temporada, a gente fez a, a cagada de, a gente recebia grana, e contratou uma produtora, amor, mas então assim, a gente chegava à noite, tinha que fazer as planilhas, tinha que fazer não sei o que, tinha que pagar as pessoas, o desespero, gravando, 12 horas, chegava à noite, aí na segunda temporada, a gente já, foi separado, então a gente, a pia direto pra produtora, obviamente a gente, nós éramos as showrunners, 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 e o Vitor também, o Vitor Vitor também, então era, a Zio showrunner, a gente encontra ele direto, a gente faz muito tempo, no Sesc, Vila Mariana, ele tá sempre lá, a gente, ele tá sempre lá, a gente foi criar o show, do canal, a gente foi, a dramaturgia, a gente foi, a gente foi, a gente foi, a gente tem uma história muito boa, né, de lá, quer contar, conta você, casamento, como você falou, então a gente tem discussões, né, e a gente tava com um problema, muito sério de agenda, se bobear por sua causa, porque o Lago, eu achei que tinha gravado, eu achei que eu acompanhei, eu dei, com sério isso foi ele, e aí cara, a gente tava quebrando o pau, porque precisava não sei o que, mas tava fazendo uma briga muito assim, e a gente ainda falou, cara, a gente tava brigando, e as pessoas nem, ah, posso tirar foto, brigando no refeitor do Sesc, vamos lá, você queria falar, gente, não é um negócio desse problema, você vai pro, mas não, calma, era um brigando, não é, era tipo assim, cara, fala no exaltado, aí a gente mesmo falou, cara, vamos lá, a gente tá acostumado, já que a gente tá brigando, no set de Vila Mariana, isso, a gente pausa a nossa discussão, e fala, vamos lá, vamos continuar isso depois, aí a gente foi lá, e aí lá a gente falou, não, tá errado, não sei o que, cara, me ensinei um cara e faz assim, não, mas peraí, então, se eu fizer o cara, a briga lá atrás, com as cadeirinhas de praia, já era no nível assim, Will, porra, eu já te falei, cara, não dá, não é assim, não, não, era nesse nível que a gente tá, todo mundo, é assim, a discussão, eu e o Will aqui, isso, e você tudo aqui, fazendo conchê, ele tava esperando pra brigar, não, ele brigou também, mas ele esperava por mim, ele tava na outra pauta, gente, entendeu, é porque assim, como a gente faz tudo assim, tem a briga jurídica, tem a briga financeira, então, gente, vocês são assim, uma empresa, não, era os três que estavam pegando ali, era aquele dia, era aquela hora, era eu e lá, e aí, eu vi um cara vindo, aí eu brigando, falei lá, vai ver um cara do Sesc, falar, pô, vocês tão brigando, nisso o cara chegou aqui, e fez, ele colou assim, eu e o Will aqui, olhando pra ele, ele é aqui, ele fez assim, não acredito, aí eu falei, puto, o cara aí conheceu a gente, vai falar, vocês tão brigando e tal, aí a gente, e lá, não sei o que, posso tirar uma foto, cara, a gente mufando, você não vai entender, eu suava de gritar, aí, a gente começou a rir muito, cara, que pessoa sem emoção, aí depois eu volto, eu fiquei pensando, cara, certeza que naquele jogo, a gente tava ensaiando, porque pode ser isso, não, só essa possibilidade, só essa possibilidade, que eu acho difícil, mas pra, eu não tô exagendo, era uma briga, briga, e aí assim, alguém parava assim, ó, não, mas eu acho que a pessoa, quando tá, você sabe que uma vez, um médico, eu tava com suspeita de apendicite, e eu cheguei assim, já vez, e o médico falou assim, não, a gente tem um esquete, eu escrevi, jura, e ele falou, ele falou assim, ai, meu filho é muito, você manda um áudio pra ele, imagina assim, oi, pulando, eu fiz um esquete, que o cara tá com, pulando de hemorróida, e ele faz online, e aí o médico, ah, não, ele é, mas eu tinha uma secretária, olha quem tá aqui, e, é isso, é muito humilhante, né, exatamente, vocês tem essa sensação, que a nossa vida é muito maravilhosa, ao mesmo tempo, muito humilhante, no mesmo segundo, assim, cara, sim, mas é engraçado, tem uma coisa de lidar, que é, por exemplo, os meus amigos comentam isso, toda vez que eu tô com meus amigos, eu tenho, sei lá, uns seis amigos de escola muito próximo, e a gente tá num lugar, e aí vem alguém que a gente fala, nossa, fulano, a gente não vê ele há 20 anos, aí o cara cumpriu todo mundo, e aí, beleza, aí você, e aí eu falo, cara, acho que ele me assiste, e aí fica uma coisa de proximidade, e aí a pessoa fica, ele fala, cara, eu não ouço essa voz há 20 anos, ele tá com afinidade comigo, eu acho que tem isso, né, porque a pessoa fica te acompanhando, e aí eu acho que já tô, tô brava, mas é engraçado, eu acho isso legal, você acha isso legal? Eu sinto especialzinho, não, eu acho legal também, mas aqui tem limite, tem que te achar antipático, porque você não tem, e ele fala, porra, você sabe que a palmeirinha que tinha isso daí, que era muito engraçado, que inclusive depois a, a palmeirinha, a moreta, né, ela fazia a palmeirinha, que a palmeirinha, pelo amor de Deus, me encontra no supermercado, não bate nas minhas costas, que eu penso que é ladrão, conversa comigo, e aí teve um dia que eu tava com o Will lá na sec, ele tava atrás das perucas lá, não sei o que, não sei o que, e o Will ficava assim, abai, põe esse celular no bolso, põe esse celular no bolso, ele anda assim, ó, ele não sente o de São Paulo, mas olha o bebê, a Uber vira até, a Uber, a Uber, daí eu falei, não, o que que tá, tá fazendo, eu falei, mas tô vendo você aqui, não sei o que, mano, coincidiu, a gente deu uma viradinha ali, eu, então, não sei o que, não sei o que, mano, o cara bate nas costas, põe, e aí falou assim, para burrão, você achou que era quente levar o celular? eu tinha certeza que ia levar o celular, mas agora, o sucesso do burrão, ele é cíntico do bairro, e o Barros, é o mais simpático de todos, tá sendo convergido em todo mundo, então a gente tem que ir para não sei aonde, a gente para, ele se apraça, ele se apraça, manda aula, mas esse negócio dos bater nas costas, é isso aí, mas daí assusta mesmo, é, você fala, não, e aí nasceu, eu falei, agora foi, agora foi o celularzinho, eu, ô Cris, me conta uma coisa, você é que a gente nunca mais conversou disso, foi bem lá no final do nosso, nossa, a gente nunca, vamos continuar gravando, no final do programa, eu fui embora, depois eles ficaram lá, e eu vi que depois, pelas redes sociais, você foi visitar o Papa, não é, como que é isso, foi você, foi um grupo de pessoas de humor, gente, foi a coisa mais insana do mundo, fui eu, do Brasil, eu, por chá, que é com a protássio, assim, um dia eu estava lá, não tem que soar, e aí, eu resumiu a ligação, de uma mulher, que eu conhecia, há muito tempo, falando, olha, eu estou aqui trabalhando no Vaticano, Angélica, maravilhosa, você está trabalhando aqui no Vaticano, e vai ter um encontro, é, do Papa, ele quer fazer um encontro, com os humoristas, e aí, eu fiz uma lista de pessoas, de humoristas brasileiros, coloquei teu nome, e, pessoal, chama, gostei dela, chama, ele falou, vamos chamar essa polaca, vamos chamar essa polaca, exatamente, exatamente, ele chamou, eu, eu tinha chamado outras pessoas, que não, não puderam ir, e aí, eu falei, não, não é verdade, aí, passou um tempo, eu recebi, a carta do Vaticano, gente, a carta do Vaticano, recebi a carta do Vaticano, linda, assim, falando que, como o Papa, tem um negócio, a sua santidade, o Papa, é feita no papel de ósseo, não é? não, amor, dá pra você não ver, a lista já tá abençoada, tá tudo certo, amor, você tá brincando, aí, linda, cara, falando que ele, acredita que comédia, traz a humanidade, gente, o Papa, tá todo mundo desesperado, amor, as pessoas tão enlouquecendo, então, os líderes, um pouco mais coerentes, estão falando, hoje em dia, a gente precisa trazer cultura, arte, música, teatro, comédia, pras pessoas saírem dessa loucura, e aí, tudo bem, aí, eu falei, que vou, ó, que vou, obviamente, não foi patrocinado pelo Vaticano, foi patrocinado pelo Arsons e Produções Artísticas, então, comprei a passagem, falei, já vou aproveitar, ficar uma semana, você só tinha o convite, você só tinha o convite, mas eu falei, não, mas é aquela coisa aqui, amigo, desculpa, você vem da sua casa e bairra, você não vai ter essa chance nunca, se estiver recebido pelo Papa, é uma coisa muito curiosa, gente, aí, aí, censor lá, 5 minutinhos stand-up, cada um pro Papa, a gente ficou pensando, acho que o Papa quer lançar um stand-up, aí, até o Dani Nascimento falou, Cris, claramente, ele vai começar a Santa Inquisição, novamente, vai colocar todos os comediantes, numa sala, na Botafogo, e falou, quem vai fazer? Pegadinha, pegadinha, ai, infeliz, cara, e aí, eu falei, tá bom, eu vou, aí, a menina me falou, o Porchat também vai, mandei mensagem pro Porchat, e a gente, a gente vai se encontrar lá, eu não vi o Porchat há muito tempo, desde, acho que, desde que eu escrevi homens com ele, a gente não se via, não se via há muito tempo, que joia, que incrível, a gente vai se encontrar no Vaticano, aí eu tô em casa, assim, já com tudo pronto, quatro dias antes, sai a lista de pessoas que iam no encontro do Vaticano, porque eu não sabia quem ia dos outros países, de repente, eu começo a ler, assim, Uppi Goldberg, Jimmy Fallon, Chris Rock, Julie Dreyfus, eu comecei a fazer assim, falei, não, gente, não, não é possível, porque eu vou estar no mesmo lugar que essas pessoas, não, não vou estar, eu não tenho estrutura, eu não tenho estrutura, aí eu enlouqueci, aí eu enlouqueci, e era seis e meia da manhã, que a gente ia estar lá no Vaticano, toda, dress code de, seis e meia, pra mim, isso ia dar seis e meia, então, aí, não, não tem isso. não importa isso, ela ia falar, dress code o que tinha? Então, mas aí eu entendi, porque a gente não percebe isso, mas o Vaticano, ele, o Papa é o chefe de Estado, então, tudo que você tem que fazer lá, amor, a gente que tá acostumada aqui, dá um tapa, não, dá um tapa nas costas de ninguém, amor, você tá com o chefe de Estado, então, você tem que ir com roupa escura, porque a única pessoa que pode estar com roupa clara, vão salvar, a pessoa, vão deixar você aqui de lado, e salva o Papa. Salva quem faz de problema, que eu pareço o Papa morto, e você, gente, eu não tinha lido dress code. Não foi revistada, não foi revistada, olha o perigo, né, mas, assim, o pessoal falou assim, a guarda, cada dois minutos, ele fala, quer a guarda suíça, quer a guarda suíça, então, ele já intimidava a gente, quem foi armado, caramba, amor. É, e era assim, a gente chegou lá às seis e meia da manhã, porque o Papa, às onze, aí você vem percebendo a grandiosidade das coisas, né, a gente tinha que estar lá às seis e meia da manhã, porque às onze, ia ter o G7, em Pulha, e o Papa ia pra lá, e ele estava com o presidente de Cabo Verde, então, ele tinha que agendar as coisas, e aí ele passou, para às seis e meia da manhã, um encontro com os comediantes, porque senão ele não ia conseguir encontrar a gente, e, resalhando é que ele queria... Mandou os comediantes acordar cedinho. Comendasse que já, primeira comédia, né? É, primeira piada, primeira piada, vamos de piada, então, vamos de piada. Eles são piadotas, vamos ver quem é que ganha. Vamos ver se são engraçadinhos, vamos ver, vamos ver esses ateuzinhos, esses ateuzinhos, vamos ver quem é que ganha. Aí, cheguei às seis e meia da manhã, Bel Airman, não sei o quê, aí chega o Porsche, não sei o quê, aí a gente está ali, assim, de repente, Jimmy Fallon chega, de óculos, não sei o quê, e aí? Ah, eu estou lembrando de um, de um, Rios da Cacau, para eu estar falando com a, com a Whoop Goldberg. Aí, a morte, eu falei, gente, agora ninguém me segura, aí comecei a tirar foto, aí ele abraçou, me perguntou, o que a gente está fazendo aqui? Aí fica a dica, coleguinhas, termine o curso de inglês e de espanhol de vocês, tá? Porque eu estava lá. Você falava, o que a gente estava fazendo aqui? Eles explicavam tudo, você, ah, 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 nice. Não, eu falava, eu falava o inglês, mas obviamente que ali, a dona Florinda, estava lá. A dona Florinda? A dona Florinda, Florinda Meso, Meso, estava lá, e aí todo mundo ali na frente, gente, não está acreditando que eu estou no meio dessas pessoas. De repente, vi a Gilly Dreyfus, fui lá conversar com ela, ela apresentou o marido dela, eu apresentei o meu namorado, e a gente conversando, eu falei, gente, o que está acontecendo? Você pôde levar uma companhia? Pôde levar uma companhia. Também foi assim, nos 45 do segundo tempo, eu falei, ó, compra a sua passagem, se você quiser. Ele falou, óbvio que vou comprar a minha passagem, porque é isso, como é que você, como é que você não vai no evento desse? Não, não papa, não. Não, aí a gente chegou, a gente foi entrando, assim, já com aquela galera, Chris Rock, eu falei, gente, eu tenho estrutura, patadão no rato, e todo mundo meio assustado, porque ninguém sabia disso. Ah, nem eles sabiam? Não, a gente sabia, mas o que é o encontro com o Papa? Mas o que é o encontro com o Papa? É um samba? Será que vai ser igual ao encontro do ano passado, que nunca teve? entendeu? Não é assim, churrasco com o Papa, que já vem com a indicação, batucada com o Papa. Bota fora do Papa, a gente vai derrubar o palácio, fazer outro ali. Reforma tudo, reforma a sua casa com o Papa. Caraca, ele fez um brechózinho, falou assim, galera, essas batidas, ai gente, esses anéis, esses anéis aqui que eu tenho, já não. Carol Voitila, poxa, eu vivo vendo coisas todas, com coisas de igreja, essa roupa aqui, você quiser levar. Carol Voitila foi embora assim, supetão, desarrumou as coisas dele, leva. Fica, leva pra você. Carinha, isso aí, a gente entrou, aí a mulher, assim, todo mundo muito, aí você vai entendendo que o lugar, assim, pra além de tudo, que tem a religião católica, muito desse Papa, e aí você vai entendendo que lá dentro, gente, tem uns caras, os arcebispos, que assim, só fazem ler, e o que eles leem, é a Biblioteca do Vaticano, que era do Alexandria, então é uma galera, que fala oito línguas, que é super culto, que sabe de tudo, aí o nível de conversa, aí os comediantes já começaram a ficar, porque o nível de conversa, quando você fala com o arcebispo, que é poeta, com o outro, que é músico, não tinha ninguém extravagante, todo mundo sóbrio, não podia, não tinha um que tava de clã. Só você diz, de bebida, porque tinha, eu não posso dizer quem, mas tinha um que já estava, de bebida, falando assim, porque você fala, em torno de comediantes, eu imagino que tem um cara, meio clown, assim, não, assim, o comediante, ele é sofrido, então a cara já é mais, é mais amassadinha, o comediante, a pessoa bonita, desculpa, vocês são muito lindos, nós somos lindos, porque a gente hoje, já tem uma certa idade, mas não foi a beleza, que nos levou para a comédia, não é, não é aí que a gente, não é? Então era uma gente festa estranha, com gente esquisita, e aí uma das moças virou e falou assim, olha, a gente quer pedir desculpa, porque a gente não vai conseguir entrar, pela entrada principal, porque a guarda suíça, já vem tendo a guarda suíça, que é quem cuida de tudo, a guarda suíça é quem faz, a equipe dele é a guarda suíça, eu descobri ali que eles devem ser um pessoal que estudou na suíça, que tem o negócio da suíça, mas eles são guarda suíça. Guarda suíça. E aí ele falou assim, a gente vai ter que entrar pelo corredor, no corredor lateral. E na verdade a guarda suíça é só uma mulher que morou na suíça, é a tiazinha que estava dormindo, a guarda suíça não está lá, é uma mulher que trabalha na língua. É guarda copo suíça. É a guarda suíça. É a guarda suíça. E aí, deu aqueles caras, você já viram aqueles caras? Todos coloridinhos. Não, e aí maravilhoso, o Chris Rock, uma hora tentou, todo mundo tirando foto com o Chris Rock, e o Chris Rock, ele quis tirar foto com o cara da guarda suíça, e ele fez assim. Levou tipo, o Chris, não, 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 é porque eles têm que fingir ser, apesar daquela roupa, eles têm que fingir ser. Ele fez, irmão, aqui é T-N-R-S-M-T. O Chris Rock, já não fez isso aqui. É, o Chris Rock, ele ficou sem graça, eu vi isso. Ele já tinha tomado um tapa naquele ano. Ele está esperto. Falou, irmão. Ele não está na vida para brincar, mas não, ele aprendeu a lição. Organizou os chacras, tudo aquele tapa. Eu adoro o delay do Barros, é maravilhoso. Quando ela falou o nome dos três primeiros, eu falei, o Barros estava pensando, era The Rock. Depois eu te passo por WhatsApp. Eu achei que já estava sem o rock do Silvio Santos. É Chris Rock. Se é o rock. Chris Rock, é, todo mundo odeia o Chris, sabe, ele que escreveu. Ele é o showrunner do Todo Mundo Odeia o Chris. Que vai ter quinta temporada, eu vi. Verdade. Do quê? Juro, do Todo Mundo Odeia o Chris. Você está brincando. Cara, eu vi aí. Mas da onde? Cara, então eu entendi a gente oficial que a galera fica soltando coisa. Não, não, não. Porque eu vi o menino grande já. Sim, ele faz o Abitulamentary, que é uma série maravilhosa. Mano, eu juro, será que é? Confirma, Nat. Pera um pouquinho, vai pesquisar. É um desenho animado. Vai pesquisar um pouco, mano. Querido, você acabou de aprender que é o The Rock. Quer que volte para o Vaticano ainda? Deixa ela cantar. Essa coisa, não, calma. Depois disso daqui, eu quero dizer para vocês que a gente entrou no corredor, que a mulher se desculpou. Mas é um corredor que foi inteiro pintado pelo Rafael Sanzo. Rafael? Nossa, esse cara é um brother. Ex-polegaro. Ex-polegaro. Eu vou situando ele. Eu vou te situando. Quando ele ficou em reabilitação, ele pintou tudo ali. Ele ficou doidão, pintou. Aí você entra no lugar, você que está acostumado a andar aqui por São Paulo, de repente você entra no lugar do chão até o teto, é pintura, é pintura. Você fica assim, eu já posso voltar. Você já está valendo. Eu para mim já valeu, gente. 8 horas da manhã, tirei as fotos, o UpGobber de repente passa do meu lado. Nossa. Eu posso tirar uma foto. Aí o Conan O'Brien, eu também nem lembro, mas era muita gente famosa. Aquele cara que inventou, que criou o The Office, o The Office. Não, o Rick Gervais. Não, o Rick Gervais, o outro. Nossa, eu sei, ele é muito bom. Colbert, loirão, altão. Eu não sei quem que é mais. Ah, não é o Rick Gervais? Não, não é o Rick Gervais. Eu acho que o Rick Gervais ia ser demais para a igreja católica. É, eu pensei. Eles devem ter o limite, falando, o Rick Gervais é... Mas enfim, de repente a gente está em uma sala maravilhosa, sala clementina, que também é maravilhosa. Eu falei, gente, para mim, já está tudo certo. Já jantei. Servindo um cafezinho da manhã, um pãozinho de queijo, já dá para voltar. Aí passa tudo isso, a gente sentadinho assim, todo mundo ali ia olhar para o Porchat, o Porchat olhava para mim, a gente fala, o que está acontecendo? Com a cacau, meu Deus do céu. Vocês tomaram um chazinho de cadeira? Não, é tudo organizado. Tem horáriozinho, né? É, não, isso aí não é organizado. Ok, vai deixar. Aí deu na hora ali, chega o papo, a gente foi emocionante. Aí chorou. Cara, eu fiquei emocionada, tanto que fiquei emocionada, que depois a gente, aí ele leu, tem um, uma oração do humor, vocês sabiam disso? Eu também não, gente. A gente não tem acesso a essas coisas. Depois eu quero, vou mandar para vocês. Ele leu em que língua? Ele leu em inglês. Em 19 idiomas, cada um guardou o seu. Não, não, ele falou em italiano e a gente recebeu o folderzinho em inglês e espanhol. E ele falou da comédia, blá, 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 blá. A gente estava muito emocionada, aí a gente tirou uma foto do mundo, 800 mil fotos, aí a gente fez a fila para cumprimentar. E aí, eu tinha todo um texto na minha cabeça, que eu falei, gente, eu adoro esse Papa, não sei o que. Amor, na hora que eu fui chegando, fui chegando, quer ver, vamos fazer aqui, fui chegando, você é o Papa, faz o Papa aqui. A mão é ali, que ele vai cumprimentar. Eu fui chegando, fui chegando, eu fiquei tão nervosa que eu fiz assim, ó. Amor, saí na foto, de olho fechado, a única foto que eu tenho com o Papa, é assim, com os cabelos aqui, porque eu não consegui falar, eu não consegui falar. E as pessoas falavam um pouquinho do Papa? Umas sim, outras não, assim, as que falavam, os comediantes, quebrando todos os protocolos. O Porchat chegou para ele e falou, tem uma história boa para contar, eu tenho um programa. Eu tenho um programa. É, o Porchat conversou com ele e é isso, eu não consegui falar porque eu fiquei emocionada de verdade, sabe? Sim, mas eu entendo e é até engraçado, né, porque, não sei como é que foi dado essa escolha, é curioso você falando e eu fiquei pensando no Porchat, que a história do Porta e todas as questões, aquelas, igrejas, não aquelas igrejas, aquelas maníacos que tacaram aqueles negócios, que tem a ver com onde eles resvalam na religião e é curioso o Porchat ter sido chamado nesse sentido, ele é uma referência do Morojo, mas este lugar dele, ele representando o Porta, eu fiquei achando até curioso mesmo. Falaram para o Papa o Moro que o Porchat, porque o Papa sabia de todo mundo. Muito bom falar, alguém chegou e falou, você pesquisou ele? Você deu uma bugada nesse rapaz? e o Papa falou, não, eu quero, claro, porque ele falava exatamente isso, a gente pode rir, pode rir de Deus, pode rir de, pelo amor de Deus, sobre isso, não é aí que está crescendo. Ele é o Papa realmente... Além das coisas que ele leu para vocês ali, ele falou alguma coisa assim, tipo, cinco minutinhos falando do humor, da importância do humor. Ele falou, mas tudo roteirizado, assim. Entendi. Mas ele, é isso, entendeu? Ele estava muito feliz de estar com a gente, então quando foi tirar fotos, eu não sei o que, ele ficava tipo, como um menino assim, no meio, feliz de estar. É muito legal você falar desse propósito, mas é muito louco, né? Mais do que ele falar isso para vocês, ele teria que falar isso para o mundo ouvir, né? É, mas saiu em todo outro lugar, né? Eu acho que essa... Essa ideia dele de chamar essas pessoas. Diz que ele faz muito isso, assim, com arquitetos, com pensadores, tanto que a ideia era pensadores da comédia, mais do que comediante. Ele faz isso com filósofos, ele faz isso com engenheiros, ele gosta de fazer esses encontros. E acho que isso gerou uma mídia absurda, né? Lógico. E o mundo inteiro. E o fato, e posso dizer, eu que sou super também zero religiosa, mas saí de lá não com a coisa religiosa, cara, a gente tem uma missão mesmo, fazer o outro rir é uma missão, né? Você tira... Não sei se vocês já tiveram isso quando as pessoas viraram e falaram assim, cara, sair da depressão... Pós-pandemia, então... Pós-pandemia. É um... Sabe, o humor que você leva pra pessoa, sabe? Como... Pensando na arte, né? Fazer o outro pensar sem elaborar, porque a gente é tão violento, a gente vai... Ataque pra violência e a violência nada mais é porque a não elaboração. E o artista, ele trabalha com a elaboração. Então, achei tão curioso isso do Papa, que essa pessoa que trabalha com a elaboração, chamar os atores, os artistas e falar, olha, é através da elaboração que a gente vai acabar com a violência, né? E religiosidade à parte, tipo assim, tem o pensamento político do tipo, cara, ele é um líder, um dos mais importantes do mundo, trazendo essa lente, tipo, rompendo aí conservadorismo ou qualquer tipo de perseguição. É super importante politicamente, né? É, claro, ele tem uma voz que... Isso! Eu ficava brincando, gente, adivinha quem eu vou conhecer? A pessoa mais importante do mundo. Aí uma amiga minha falou assim, Jesus, eu falei, aquele que conversa com. Digamos que é o intermediário. Tem o WhatsApp dele. Tem o WhatsApp dele. Ele não fala com a secretária. Mas foi isso, foi uma experiência incrível. Depois a gente teve uma bebida ali, uma comida aí onde a gente ficou batendo um papo com a galera. Uma coisinha gostosa? Coisinha, assim, um buffet tranquilo, mais vinho. Às nove da manhã já falam. Bufê? Aquele buffet Sesc? Aquele buffet Sesc. Sesc Vila Mariana plus vinho italiano. Boa! Mas o Sesc era... Mas é bem gostoso. E aí o Papa tava assim com ela, entre eles, aquele cara lá no Sesc, assim, ó... Não, acredito. Será que eu posso tirar o nosso? Não, vocês dois adoram o trabalho de vocês dois. Cara, se você estiver ouvindo isso, a gente te adora. De verdade, você marcou pra nossa vida. De verdade. Mas é isso, essa é a minha história. Aí depois a gente foi conhecer aquela Pela Sistina que eu não conhecia ainda. Mas depois de tudo que eu vivi, gente, amo a Pela Sistina, mas eu olhei a Pela Sistina e falei, gente... Você voltou do Caribe e te levaram pra Itanhaém. Você falou, não vai dar não. Não vai dar não. Exatamente. Eu olhei e falei, tá bom. Mas eu acho que você falou uma coisa, que assim, tá muito além de religião. Super. Né? Assim, crer ou não, crer, desculpa. É, a gente tá falando de outra coisa. Tá falando de um cara, inclusive um cara com uma importância pro mundo, no lugar que ele está e o pensamento que ele tá tentando abrir, de uma baita importância mundial. E a gente tá desesperado, né, gente? Porque o fascismo, as pessoas enlouquecendo, as pessoas violentas, uma violência que você vê. E eu acredito piamente, assim, que franciscamente, que a arte é a saída mesmo pra gente elaborar pra você. É, o que a gente faz. As pessoas vão ver o vídeo de vocês, esse contato. Por isso que a pessoa se sente tão amiga da gente. Porque ver na gente um alguém que fala, caralho, mano, que legal que você faz. Poxa, obrigada por existir. A gente não achou essa pessoa sem noção. Porque é o que você falou. Acharam sim. Vocês falaram antes de começar a gravar? Eu não achei, não. Eu achei a situação inusitada. Mas eu realmente, é o que eu falei, voltando pra casa, eu falei, cara, ele achou que a gente tava atuando. Ele só vê a gente nesse contexto. É que você acredita nisso, eu não acredito. Ele só vê a gente. Larram, é uma pessoa que só vê você nesse contexto. Ela vê você... Não, imagina que ele sabia que ia estar brigando, imagina que ele ia pensar assim. Exatamente. a gente tava brigando. Imagina, eu acho também. Larram, posso falar? Uma pessoa que assiste você, ou um ator, Eu tava uns três ali juntos, sentadinho numa cadeirinha. Exato, já começa daí. No meio do lugar. Claro, mas mano, quantas cenas ele já viu da gente discutindo? Ele deve ter muito mais memórias de entonações diferentes suas do que de um cara que senta ao lado dele que só ficou no computador. É isso que eu queria dizer. Ah, não, entendo. Isso sim. Não, mas mesmo assim, pensa que se você estivesse gravando uma cena, e a pessoa aparece no meio. Corta. Não, é maravilhoso. Não, gente, numa boa, independente do que a gente tá discutindo, o mundo tem essa divisão de quem tem noção e não tem. E isso pra qualquer coisa. Não vamos romantizar. Não, eu entendi. A noção é a noção por mais que ele não tenha essa clareza. Mas eu consigo achar um caminho coerente. Mas ó, eu vou dizer uma coisa, eu voltando lá pro Papa, eu tava do lado do Chris Rock, do Jimmy Fallon, e aí tem uma hora que eu tirei uma foto com o Chris Rock, tirei duas fotos com o Chris Rock, ficou ruim. E aí o Richard veio e falou assim, amor, vai tirar outra foto com ele. Você não vai ver ele nunca mais. Então acho que também tem essa coisa do tipo, cara, você não... É oportunidade, né? É oportunidade. Depois, o que ele vai achar de mim? Não. Não, é isso. Eu quero tirar uma foto. E o Chris Rock tava assim, ó, caramba. Aí ela se... Não, não acredito. Não acredito. Não acredito. Com os amigos falando assim, gente, eu tô aqui. Up, Goldberg, Jimmy Fallon, o Chris Rock. Ah, o Papa também veio. O Papa veio. O Papa veio. Mas, enfim, tá mais caladão, assim. Esse Papa é pop, né? Esse Papa é pop. E por outro lado, essa questão que eu acho que é muito legal mesmo, essas pessoas que encontram a gente na rua, que confinem, porque, de certa forma, é uma comunicação do trabalho e é um reconhecimento. então, mesmo que o cara se é uma pessoa se não sou ou não, tá... não tá ali querendo o teu mal, nem nada. Não, não, não. É, é. Então, tá ali. E eu acho que, realmente, nem percebeu que tava rolando. Eu acho, tenho certeza disso, cara. Pode ser, né? E vira oportunidade. O personagem do Barros tá num baita momento. O personagem do Barros tá bombando muito, que é o do Burrão. Mas, o Eugênio, o deprimido, tá associado à pandemia. O que eu já ouvi de muito mais de... Ah, o Eugênio... É, tipo, você me salvou... A palavra você me salvou. Sim. Eu ouvi 300 vezes. Porque o meu personagem, quando deu certo, ele tava associado a muita desgraça, né? Inclusive, ele era desgraça personificada. Então, assim, eu não tenho dúvida de que o humor tem essa função. E é legal a gente... O humor... E, às vezes, é legal a gente tomar, retomar isso, né? Eu lembro que eu faz... Na EAB, a gente tinha aula com o Celso Flateschi, aí ele falou assim, quando eu tava tendo tudo errado, lembra do que fez você começar tudo isso? Porque tem uma coisa nossa, poética, bonita, de querer fazer teatro. Não é por causa do dinheiro. Não é por causa dos milhões. A gente faz porque a gente acredita, porque tocou a gente de um jeito, a gente não consegue mais parar, né? Isso que o Celso falou, eu sempre levo pro lugar que é o seguinte. Vocês, vocês saíram da EAB, já montaram as Olívia e tal. Claro, a gente fala assim, ah, comecei a fazer, escrever, porque ninguém me chamava, não sei o quê. A gente fala isso. Mas, mais do que isso, é assim, por que você resolveu ser artista? Pra contar alguma história. Então, você acaba falando do que você quer falar, porque é o que a gente fala. Cara, na carreira do ator, 90% dos trabalhos que vão te chamar, às vezes, não é a história que você queria contar, mas é o seu trabalho. Então, eu vou estar lá, às vezes, é legal e tal, mas eu sempre falo, quando eu vejo algum ator que fala, ah, pô, ninguém tá me chamando, eu falo, mas e você? O que você quer falar? Cara, sei lá, faz alguma coisa, seja um monólogo, seja um vídeo na internet, eu não sei, mas se você é artista, você deve ter alguma coisa que você quer falar pro mundo, né? Eu acho importante o artista, e assim, as pessoas vão mudar o olhar como elas te veem, porque às vezes, também fica refém do tipo, ah, só me chamam pra fazer isso, mas o que você tá mostrando de você que tá aí dentro, né? Sim. Eu sempre penso que isso é muito legal. E eu acho que é isso, a gente, como artista, você tem que ser muito pró-ativo, 20 mil vezes mais pró-ativo, você ficar esperando, sentado, nada vai acontecer, porque é isso, não tem espaço pra todo mundo. E eu acho que o que move a gente é exatamente essa vontade, né? Esse tesão de fazer alguma coisa. Eu sou atazanada, eu preciso fazer alguma coisa, assim, eu tô o tempo inteiro escrevendo, o tempo inteiro criando, e é muito curioso isso, porque isso de você falou, de mudar, né? Eu era atriz, eu falo que eu sou uma atriz que escreve, só que eu achava que eu não tinha capacidade pra escrever. Eu falava, não, quem escreve é outro lugar. Outro apartamento. E aí eu comecei a escrever, mas assim, sempre achando que eu tava invadindo o espaço alheio, sabe? Não, não é, esse lugar não é meu. E aí um dia, conversando com um terapeuta, já faz muito tempo, ele falou, sabe qual é o significado de autor? Eu falei, não. Eu falei, sabem? Eu não sabia também. É aquele que está autorizado a escrever algo pra sociedade e da sociedade. Aí eu falei, cara, ele falou, e quem te autoriza a fazer isso, né? Você vai ter que se autorizar, pra sociedade poder te autorizar, você precisa se tornar autora, dona de alguma coisa. E eu achei aquilo tão interessante, porque até então, mesmo como atriz, eu não me sentia dona de mim mesma, sabe? Essa sensação que você fala, cara, eu não preciso do olhar do outro pra existir, eu falei, não, eu vou ser autora. Mas eu acho que a nossa geração foi criada nesse lugar do tipo, é isso, hoje é mais comum a gente ver atores que escrevem. Não tinha internet também, né? Não tinha internet, mas mesmo assim, você falou, tinha uma coisa do tipo, ele era maturgo. Ele era mais que a gente, ele era maturgo. Eu acho que a internet, não sei se a internet também ajudou, mas hoje é mais comum você ver atores com trabalhos atorais que ele assume que ele atua, dirige, antes era uma coisa assim, Chaplin atuava, dirigia, escrevia, e hoje fala, não, cara, tá cheio de gente fazendo trabalhos atorais. E acho que a gente também tem um problema de validação, de autoestima, que já vem do ator, que é difícil, né? Você tá fazendo teatro. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Ah, tá, alguém da família, tá, você faz teatro, mas em televisão, ou, ah, mas se ator, eu lembro de discurso de familiar meu, quando eu já tava fazendo a minha oitava peça, mas era uma peça com produção, ah, agora você tá fazendo teatro. Assim, é como uma percepção de que agora, de alguma maneira, tudo aquilo não era teatro. E aí tem aquele que vai te cobrar a televisão, e se você sair da televisão, então assim, a gente mesmo fica se exercitando provar pra pessoa, nenhum dentista, depois que se forma e tem o consultório, fala, não, eu sou dentista. Ninguém fala, ah, né, a gente não, você faz, você precisa de alguém falando assim, você tem que falar, não, não, eu faço, eu tô vivendo disso. Não, mas essa validação, imagina você pular pra eles, a pessoa é sua. É uma estima muito prejudicada do ator, né? mas tem uma questão técnica também da dramaturgia, que é isso que eu ia perguntar pra você, você não fez curso, você escreve intuitivamente também? Não, não, eu comecei a escrever intuitivamente, aí comecei a fazer, eu fiz poucos cursos, mas eu fiz com pessoas muito maravilhosas, quando eu tava no Multishow, veio um cara, que eu não sei se vocês conhecem, mas que é assim, considerado o Papa, eu tô muito íntima de todos os Papas, mas esse é o Papa do roteiro, chama Robert McKee, que ele escreveu um livro chamado Story, que aliás é uma dica boa pra quem quiser começar a escrever, é um ótimo guia, e ele é um cara que todos os filmes de Hollywood, por muito tempo, passavam pela mão dele, então ele que avaliava tudo, não sei o que, e ele veio pro Brasil dar um workshop de roteiro pra toda a galera de Multishow, Globo, GNT, e aí eu fui, falei, cabrinho, e foi assim, uma semana, aí veio também a Marta Kaufman, do Friends, veio o cara que escreveu, Dan Stard, que escreve Sex and the City, que aí descobriu que ele escrevia Mel Rose, Barrados no Bairro, você vai descobrindo que... uma galera muito foda, assim, e aí eles me instigaram, eu aprendi pra caramba, assim, aí eu comecei a fuçar, comecei a fazer masterclass online com Shonda Rhimes, comecei a pegar muita coisa inglesa, e estudando em casa, escreveu... Ah, você fez curso da Shonda Rhimes? Mais online, né? Ah, tá. Fiz, não fui lá fazer, assim, mas comecei a me interessar pela essa galera que já tá fazendo há um tempo, e também, obviamente, depois eu fui pra Globo, aprendi também como a gente faz aqui no Brasil, mas foi muito, a coisa intuitiva, mas com muita técnica, porque eu sou uma pessoa que precisa da técnica ali pra acontecer. E quem é ator, tem uma veia, a gente já leu os melhores roteiristas, né? Que é Shakespeare, Shakespeare, Checo, então são os melhores roteiristas do mundo, então a gente tem uma musculatura melhor pra escrever, tanto que é isso, os atores, eles escrevem melhor os diálogos. Tanto é que o ator não escreve, mas se apresenta um texto pro ator, ele dá críticas, ele faz observações maravilhosas, gramatúrgicas, né? ele colabora muito. Isso. Então é isso, e aí eu fiz um curso, mas coincidentemente, ou por eu ter ali, eu só fiz curso com ingleses e americanos, mas assim, workshop, e aí veio o cara que escreveu Monk, eu também fiquei um tempo infurnada com ele fazendo, e aí comecei a escrever baseada muito nas técnicas que eles trouxeram também na intuição, eu fui escrevendo, escrevendo, e aí quando você apresenta o texto pra uma produtora, pra alguém que já está há algum tempo, é muito legal que a pessoa te dá esse feedback, aí você escreve, fica bom na V8, na versão 8, e aí fui pegando essa musculatura, e aí quando você vai pra TV, você tem a realidade da TV, aí tem as frustrações, da Bíblia, mas é bom, é bom você, eu sinto falta disso, porque acho que a gente escreve muito, só que a sketch, ela tem um tipo de curva, sempre a gente fala assim, vamos fazer uma série, ou vamos fazer um negócio, vamos pensar nisso, e a gente sempre, os três, por mais que cada um tenha uma dinâmica, a gente se sente inseguro, porque essa curva, essa curva pro roteiro, mesmo pro City Call que a gente faz no show, eu não sei, esse desenho, é que lá, ainda tem uma coisa de se encerrar, né, o episódio se encerra, mas essa curva de, aqui eu vou fazer uma coisa que lá no quarto episódio, a gente não tem, a gente sempre fala assim, se a gente for fazer uma série, talvez a gente vá abraçar um parceiro, ou uma parceira, que tenha essa experiência de ajudar nessa curva a longo prazo. A gente falando de roteiro, eu perguntei se esse trabalho com o show era teu primeiro encomendado, mas você falou de uma coisa lá de trás, que é o Homens. Isso, o Homens, eu escrevi, a gente escreveu duas temporadas. Ah, isso já, você já tá rodando coisas encomendadas há tempos, né? eu já fiz, agora eu tô escrevendo, eu não posso avançar muito, gente, nessa coisa do Forrest Gump, gente, agora eu tô escrevendo, vou começar a escrever, já escrevi o argumento, mas vou começar a escrever um filme pro Príncipe da Georgia, o país. Não, gente, eu não posso falar muito mais disso. Peraí, Elisada, ele faz essa cara, não, Cris, enquanto eu falei pra ele, não, como é que o cara te descobriu? Não, eu não posso falar muito. Não entendi nada, não, pera, não entendi nada. É um filme, uma comédia, que vai ser uma coprodução, a gente ainda tá vendo se vai ser Estados Unidos, Georgia, o país, ou Grã-Bretanha, Georgia ainda, então eu não posso falar muito mais do que isso, mas é uma comédia. Sobre o Príncipe da Georgia? Não, não, é uma comédia que ele vai pagar. O Príncipe falou... Ele vai fazer? Não, ele vai pagar pra divulgar a Georgia, pra gente poder saber mais a Georgia. E ela vai ter um encontro lá no Castelo. Gente, você é rainha das conexões mais inusitadas da Georgia. Não, você sabe o que eu fui... Entre a gente tava lá no Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro e o Vaticano, eu ia pra Georgia. Caralho. Me falaram, Cris, você já vai pra Georgia e da Georgia você vai pra... Eu falei, gente, eu tenho saúde, porque eu tava, destruída depois de ficar seis meses escrevendo pra esse pessoal que a gente tá sugada. Maravilhoso. Imagina um dia você olha a minha passagem, é Vaticano, Georgia. Exatamente. É ponte aérea. É ponte aérea. E ela também tá escrevendo umas skets pro Zimbábue. Zimbábue, é. É um negócio. uma coisa mais... Tem a ver com... Isso também vai divulgar um pouco a vida marinha nas ilhas sem Shelly, não vai? Isso, isso, isso. E eu tô também falando com os pinguins. você trata de botar brasileiro, gente. Não, você sabe... Então, muita gente tá falando assim, mas a gente quer fazer... Gente, vai falar georgiano e inglês, gente, não me entendo. Nossa, lá... Não subestima a gente não. Não, mas eu não vou conseguir levar. Você não subestima a gente não, é georgiano. É georgiano. Você vai fazendo... Eu acho que não só o roteiro, acho que a nossa profissão. Você tá lá na sua casa, bonitinho, um dia você acorda e fala, eu vou ser artista. O arco da sua jornada, pode ser isso aqui, vai ser incrível, mas pode ser isso aqui, e depois você pode voltar pra isso aqui. É muito louco, né? Os lugares que a gente pode ir sendo artista, assim, os lugares... A gente se ferra muito, mas mesmo financeiramente, artisticamente, eu sempre acho isso. Assim, é uma... Às vezes eu tenho oportunidades financeiras dentro da arte também, dentro do trabalho, que você nunca vai ter. em outra profissão. Não dá vontade de ligar pra aqueles parentes e falar, querido, agora depois do mês seguinte, você já não pode conhecer a gente. É, você já liga nesse dia, é o problema. Quando você fecha, não pode ligar, não. É um mês, é um mês. Você não fala, querido, mas aí depois... Mas são os saldos que você faz o balanço do ano, você fala, gente, aqueles três primeiros meses entrou isso, mas aqui foi... É. Mas ainda tem um, ainda há um outro ponto dentro disso tudo, que eu acho que pra você deve ser muito legal, que pra mim é muito legal. Que quando eu sento pra escrever um roteiro, nem sempre... Às vezes tá na cabeça em dez minutos eu vou lá e escrevo. E tem vezes que eu não escrevo. E tem vezes que eu vou começar a escrever em dez minutos e dentro desse roteiro vem um outro roteiro que não tem nada a ver com roteiro. Daí quando você vê que você tá quatro horas escrevendo e você descobriu um monte de coisa maravilhosa que parece que você tá viajando dentro do próprio texto que você tá escrevendo. Isso é muito legal. É. Essa parte da criação do roteiro deve ser, ó... Deve ser alucinante. Sim. É 24 horas. E aí às vezes você escreveu dois roteiros em um porque vem uma ideia que é da própria escrita, os personagens. Uma coisa legal, né, meu? E em geral quando você faz isso acontece muito isso. Por isso que tem estrutura, né? Tem gente que começa escrevendo. Se você começa escrevendo diálogo você não vai pra lugar nenhum. Quer dizer, esquete mais, né? Mas em de mesmas... Não, mas você tem que ter. Você tem que ter o começo meio e o fim. Você tem que ter ali a escaleta ou não sei o quê. Pra onde vai... Depois você tem tudo aí você põe o diálogo porque senão acontece isso. Você vai indo e os diálogos de repente estão indo... Imagina assim, o esquete dura três, quatro minutos mas imagina que você tá escrevendo um filme de uma hora e meia. Aí você vê que a primeira cena tem vinte páginas. Então tudo isso você tem que calcular antes. A primeira cena tem que ter três páginas ou não sei o quê, não sei o quê lá. Isso aqui acontece isso, isso aqui, não sei o quê. Aqui eu tenho que plantar uma coisa. Se você não faz isso antes de começar a abrir diálogo nossa senhora você nunca mais senta no novelo ali. Não sei, a esquete pra mim... Eu não sento assim na caruda eu sempre penso assim tipo o argumento eu falo começa assim eu penso na virada no plot twist da cena e no final. Eu também mas eu já me peguei escrevendo uma cena que eu tenho que comer. Eu já me peguei fazendo aqui uma fala duas falas aí vem a resposta essa resposta me leva pro outro caminho. É quase como você cresce uma vida. Caralho! Foi essa resposta aqui e dali a gente sai três cenas dali você pega três esquetes. ou três esquetes ou uma esquete virou outra. Ah sim! O princípio pra eu sentar eu tenho que tipo assim eu vou dar vida pra esse conflito que eu criei aqui. Isso! É esse! Agora claramente muitas vezes você fala puta vai acabar muito melhor. Eu acho que é o legal quando você começa a escrever você é surpreendido pelo texto. É o famoso o personagem tem voz né? gente que que essa personagem tá falando isso? E aí vai agora se você faz isso num filme que às vezes acontece lá no final aconteceu isso já Você se perde total né? Não às vezes você fala no final você estruturou bonitinho aí no final na última cena você faz uma coisa você faz um é outra coisa aí você volta destrói tudo entendeu? Esse trabalho é um Mas isso é meio clássico acontecer isso é total que é o legal que é quando você começou a se apropriar daqui aquilo, né? Dramaturgia tem muito isso de teatro também, né? Você tá lá e você fala putz eu acho muito legal quando acontece Você tem um insight que até então você tem que ficar exercitando tanto que alguém me falou e isso é muito verdade todas as analogias porque eu falei de você puxar um fio todas as analogias com escrever tem a ver com tricô terceira a trama tudo então às vezes você puxa um fio aqui você fala cara, não tô fazendo um cachecol mas na verdade é uma boiminha, né? E aí você tem que ter essa paciência esse desapego de destruir tudo e ir lá por isso que dura muito tempo escrever também, né? Vocês também mesmo escrevendo esquete vocês levam um tempo pra escrever às vezes sai rapidinho mas às vezes também você se demora às vezes demora e às vezes e quando você tem uma puta ideia um argumento e você fala caralho, mas onde eu levo isso? e quando você tem um argumento que se resolve em três linhas é uma bosta que é mais ou menos isso pra onde você leva às vezes é isso ah não mas quando se resolve em três linhas você consegue dar uma volta pra mim o pior é quando tipo assim isso aqui é bom mas como que eu faço uma virada ali, sabe? isso é clássico e ao mesmo tempo você me confirma quando mas há um tempo atrás você estava fazendo um trabalho como atriz na TV, inclusive é, então ou seja, isso ainda está com toda essa força do roteiro ainda está o trabalho de atriz vai na fé quando tem que suar a primeira temporada eu estava era isso mas é esse o nível de psicopatia eu estava fazendo a novela e escrevendo tem que suar e fazendo a novela e aí eu faço às vezes eu gosto muito de teatro então eu estou sempre no teatro a escrever pra poder estar em cena e às vezes as pessoas me chamam mas aí tem isso agora também se me chamam também eu já me dou o privilégio de falar não, não tem saúde pra fazer isso aí mas hoje se você tivesse falar o que que te ocupa mais no geral roteiro muito mais não, não ocupa não é de tempo de tempo eu não tenho dúvida mas de vida mesmo assim, ah eu estou em trabalhos hoje seu carro-chefe hoje está sendo roteiro não, se eu fosse só atriz eu estaria imagina paupérrima assim não teria a menor condição imagina se você fosse só atriz você estaria atriz atriz paupérrima paupérrima não, porque a U não, né teria surgido a Tô Supercurso não, mas não surge não, mas é o que ela estava falando surge mas é aquela quatro meses de contratinho dois meses cara, dois meses você já ficou sem trabalho aquilo que você já ganhou já vai diluindo é a gente cavando aqui de alguma maneira exatamente história paralela e você tem que ter eu acho que também é uma sabedoria quando a gente descobre que a gente tem que ter quatro, cinco coisas então quando você tem por exemplo aqui eu embrulha é, vocês tem a peça vocês tem então no YouTube vocês tem aqui porque vocês estão garantindo fazem coisas fora você ficar numa coisa só em casa esperando que horas você vai me chamar amor, ninguém chama a gente se chama talvez você se arrependa porque tem os trabalhos por aí e você vai enferrujando também e você vai enferrujando porque é um exercício é isso é o palco é a escrita é a criatividade é a criatividade e eu acho que um privilégio hoje eu tenho esse privilégio também pode ser que a qualquer momento esse privilégio já acabe porque somos artistas mas eu nego muito trabalho como atriz não quero não, isso não me interessa isso é legal porque como ator às vezes a gente é obrigado a fazer muitas coisas às vezes que a gente não quer fechar as contas do mês fechar as contas do mês óbvio, tá certíssimo foi isso que eu falei então essa coisa de eu estar sabe, de pantufa de roupão com o cabelo aqui assim escrevendo em casa sem ninguém saber da minha cara nossa, que paz que dá adoro você tem o que de Paola Canocela? já me falaram cara, você fez isso agora? já falaram tanto que no filme Um Dia Cinto Estrelas que eu escrevi eu faço uma pontinha de uma personagem que fala toda assim sabe, mas ela é truqueira que eu falei não posso só falar assim e fingir que caralho, é muito Paola Canocela é muito Paola Canocela é verdade e aí eu fiz esse personagem na conta da Pantufa não, você tá falando da Pantufa só um parêntese que eu tô lembrando que a Júlia que é a que escreve junto com ela o Multishow ela não mora mais em lugar nenhum eu encontrei ela no aeroporto e ela falou assim não, não, não eu não tenho mais casa a gente vendeu tudo tá na Bahia agora e aí eu tô um dia na Bahia aí eu fico um mês lá aí depois porque ela escreve eu conheci uma roteirista brasileira e a Júlia trabalha em Pacas em Buenos Aires a Júlia escreve muito ela tava em Buenos Aires ela falou assim ela escreveu uma peça agora que a não é que ela foi pra Europa comprou uma casa não, não tipo, arruma um hotelzinho ou um AirBnB ela escreveu uma peça que a Fernanda ela mora com o marido e vai fazendo uma nova a cada três meses ela mora num lugar é incrível é maravilhoso eu tenho essa vontade assim, mas no meu sonho eu tenho cidadania italiana no meu sonho eu vou morar na Toscana olha aí olha no meu sonho mas na realidade como é o nome daquele filme? sobre o solo da Toscana sobre o solo de Toscana é, mas eu não não tenho o meu fundamento isso três dias lá eu já quero voltar desesperada com certeza porque no meio do nada eu vou ficar uma alcoólatra que é um dia atrás do outro eu já tenho uma propensão a beber todos os dias aí eu vou ficar lá com a alcoólatra vou me esquecer não vai pegar o wi-fi entendeu? vou brigar com os italianos vai ser um inferno mas na minha cabeça meu amigo papa pode me ajudar o Fran o Fran o Chiquinho pode me ajudar mas no meu sonho tem essa coisa, sabe? de abrir assim já estando bem velhinho assim com o Rosé na mão olhando uma praia um mar que eu não sei falar o nome, sabe? um Jôni, um Aliás sei lá, que mar é esse? claro que essa casa tem vidro claro que tem a cortina faz assim aquelas casas daqueles episódios de Black Mirror exatamente sem ter um empresário com uma casa modernona maravilhosa uma paisagem incrível não, mas eu penso meio mais rústico mais rústico, tá é, tudo muito lindo mais rústico madeira, madeira muito madeira já como passando lá atrás o Jôni, um Jôni, um Jôni e eu não sei o que e eu lá velho assim, mas muito chique tem que soar 10 meitava temporada eu já faço comissão ginástica de cadeira de terapia vamos lá, gente vamos lá, gente eu tenho esse sonho eu tenho esse sonho de estar ali escrevendo e escrevendo um livro mas é isso tá batalhando no seu espaço é isso aí, cara cuidar do seu próprio projeto e escrever o seu próprio projeto já é meio caminho andado pra gente poder sonhar um pouco e não ficar dependendo dos outros é ô Cris e deixa as suas redes aí porque você vai voltar agora com a peça, não vai? vou voltar com a peça ainda lives eu e Mariana a Meline é uma peça sobre chama ainda lives porque a gente fazia live quem não fez live na pandemia não viveu quem não fez live perdeu oportunidade de negócio porra e aí é uma brincadeira que ainda live que a gente é um pouco essa brincadeira do ainda live de estar fazendo uma live ali falando sobre vários assuntos ainda live porque eu e a Mariana as pessoas sempre falam mas cadê aquelas meninas que é tudo improviso? e aí a gente brinca a gente ainda tá viva ainda tá viva e aí eu ainda live porque mulheres não sei o que estamos no palco sobrevivendo não sei o que então começa super fofinho e vai indo pra essas várias camadas da mulher tentando sobreviver no mundo e mulheres de 50 ali fazendo humor e é bem divertido tá bem divertido a gente volta acho que em outubro e então é arroba Cris Werson solé é o meu sobrenome Werson só tem instagram arroba Cris Werson e aí lá vocês vão saber de tudo inclusive do curso de roteiro o curso de roteiro gente não é porque eu vou dar não mas é porque tá muito legal tô preparando umas coisas muito boas é dos Werson de Memphis não é? do Werson de Memphis muito conhecido Chicago foi feito não é Werson é o Werson é isso a sua melhor Werson de todo mundo maravilhoso terminou com uma baita piada uma baita elaboradíssima eu fiquei pensando desde o meu tempo incrível incrível